E o Terezinha é ele, olha o que ele falou aí. Eu tenho dito, já disse para o governador Rafael, para o Hélio Tudias, para todos, que é importante que cada cidadão apresente seu nome para os terezinenses. E lá para outubro, novembro ou dezembro, a gente fazendo pesquisas, a gente vai ver quem está em uma situação melhor. O que é que eu digo sempre? O mesmo time que votou em Rafael tem que estar unido para o nome, para disputar a prefeitura de Terezinha. Se o nosso time estiver unido, nós vamos vencer as eleições. Se o nosso time não ficar unido, vai ficar muito mais difícil. Qual a interpretação possível dessa fala do governador em exercício, Ari? Bem, vamos lá. Ele gostaria muito que o filho dele, o deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, que hoje está no PSD, até este mês de dezembro, que ele cita, por isso que ele estica lá para o final do ano, quando a gente sabe que o PT já vai decidir em setembro logo, ele estica. Hoje eu conversei com o Salles, ele disse que o diretório, primeira quinzena de setembro, o diretório. O Rafael já decidiu, é o Fábio Novo. Então ele estica para o final do ano, porque ele espera que o filho dele cresça nas pesquisas até lá. Agora, o que eu apurei? O MDB tende a indicar o vice, sim. Eu ouvi alguns deputados que já defenderam até o perfil desse vice. Os deputados disseram o seguinte, Ari, com todo respeito à dona Lucie, a gente quer um vice raiz. A gente quer um vice que seja um nome novo, dentro dos quadros do MDB, mas pode ser um nome novo. Mas fora era do PSD. É do PSD. E teria que ir para o MDB. Então quem é? Bem, eu tentei extrair esse nome. Os deputados não quiseram fulanizar, mas disseram que pode ser um nome novo. Rechaçaram a dona Lucie, porque eles dizem que ela soma, mas eles querem. E aí um deles foi mais longe, disse o seguinte, o presidente Temístico tem que conversar com a gente, porque a última vez que ele pôs o dedo lá no vice, foi o então reitor da UF, o professor Luiz Júnior, que terminou traindo ele. Então é melhor que ele discuta com os deputados, eles querem que essa decisão seja compartilhada. Agora o que mais me chamou a atenção no vídeo, já já o Silas vai comentar, foi que o vereador Del Lindo Moura correu quando viu que era o Fábio Novo que estava falando. Fala, Silas. Não, na realidade, eu acredito que o Temístico, ele não espera mais o Marco Aurelio subir em pesquisa. Esqueça isso. O Temístico é um homem experiente, ele sabe que os passos começam a ser dados nas primeiras discussões. Eu não vejo que ele espere mais o Marco Aurelio subir em pesquisa. Eu vejo que ele espera que a coisa passe pela mão dele. O candidato é o Fábio Novo, vocês querem o vice? Vai passar pela minha mão? Então vamos embora decidir o vice de agora e o vice de amanhã. Às 12, 24 e 26. Então o Temístico é macaco velho, não pode mais falar negócio de macaco. É um homem experiente. Pode sim, macaco velho é uma expressão de experiência. Ele é um cara experiente, raposa, raposa velha. Ele está esperando isso. Ele vai indicar a vista. Primeiro que não vale a pena o Marco Aurelio deixar o parlamento onde ele tem lá 40, 50 bilhões de reais de emenda. Tem um município como Esperantina e suas bases litorais para vir ser vice. Se for o vice do doutor Pessoa Boca, ele entregou uma banda da prefeitura para o vice. Agora se for o vice da era Firmino, da era Silvio, meu amigo. Então ele não vai fazer isso. O que ele está querendo trabalhar é o Paulo Márcio, e todo mundo sabe, para ser o vice do Fábio Novo ou da Bárbara. Ele trabalha isso. O Firmino, o Temístico, anote o que eu estou dizendo. Eu estou com um ano que não falo com o Temístico. Ele está trabalhando o Paulo Márcio, se for para fechar 2026, o Paulo vai ser vice do Fábio Novo. Não tem nada, perfil técnico, tal, tal, tal. Se não for para amarrar, ele vai trazer... E se a menina do Firmino for para o PSDB, ele é furão, ele ainda vai tentar uma missa. Apoliana. É, Amanda, eu acho que também se encaminha para essa conjunção dos partidos da base. Acho que a gente vai ter os dois maiores partidos. Eu vejo já isso se desenhando de uma forma mais objetiva. O meu ponto é colocar quem está ficando de fora. PSDB, como é que vai ficar nessa organização? Porque o próprio filho do vice-governador Temístico, que está hoje no PSDB, e é o candidato defendido. É, mas tem uma coisa só até outubro, não, Poliana, me permita. Até outubro para ficar no PSDB? Todos eles poderiam receber a carta de alforria. Aí, mas de toda forma, o PSDB ficaria de fora desta composição. Então, como é que ele seria abarcado em se tratando de 2024? O Júnior César iria insistir nessa candidatura ou tentar se organizar junto com essa base de Rafael? E Marta? É, eu também acredito que o grupo, ele se encaminha e a vontade da maioria se encaminhe para essa união da base como um todo. A maioria dos parlamentares, quando a gente vai entrevistar, eles colocam isso. Mas essa opinião, pelo que eu observo, não é unânime. Tem parlamentares, deputados aí do MDB que defendem candidatura própria e que, inclusive, criticam esse nome de Marcos Aurélio porque ele não é do MDB e usando a justificativa de que a candidatura dele fortaleceria o partido dele e não o MDB. Que o MDB ficaria enfraquecido. Mas aí a gente vai repercutir no Temístoflis, com figuras mais representativas do MDB e eles sempre colocam que o aguardado, o esperado por todos, é a união das bases, da base aliada em torno de um nome só. Mas o que a gente vê hoje é que ainda não está tudo encaixado, tudo certinho, porque as opiniões são divergentes e sempre vai existir opiniões contrárias. Mas eu acredito que com o passar do tempo isso se alinhe e se tome um sentido único. Agora vamos ver o PT. O ministro Wellington Dias falou sobre essa disputa que existe com a manutenção do nome de Franzé, a manutenção do nome de Merlong, apesar de o governador já ter se definido por Fábio Novo. Tudo com o Efton Dias, como o Rafael, também como os pré-candidatos, todos nós somos comandados pelo João de Deus, que é o presidente do partido, assim como o Magalhães, que é o presidente em Teresina, mas assim também em Parnaíba, Piripiri, e mais, somos parte de um conjunto de partidos, que a gente denomina sempre do time e do povo, esse conjunto de líderes partidários de vários partidos, vamos dialogar juntos e com certeza tem muita gente boa querendo servir em cada lugar e é o povo que escolhe. Somos eu, o governador e todos, comandados pelo João de Deus e aqui em Teresina pelo Cícero Apoliano. Cícero Magalhães, ele deixando... O Efton, ele tem essa postura mais conciliadora de respeitar decisões partidárias, apesar de que ele sempre tentava ali fazer o ajuste para prevalecer a vontade dele, quando não dava...